E agora no quadro Israel no Esporte, Ricardo Setion traz todas as novidades e tudo aquilo que interessa no mundo esportivo. É isso mesmo, passando a bola pra mim, é hora de esportes no Shalom Brasil, para falarmos daquele que já mencionamos na semana passada. O israelense que está no ranking mundial em primeiro lugar é no judô, o nome dele é Tal Flicker, ele se encontra na primeira colocação na categoria até 66 quilos. E o judô, que é um esporte que vem trazendo muitas alegrias na Israel, trouxe mais uma vez uma medalha importantíssima. É que o principal campeonato do ano, o campeonato mundial de judô, que aconteceu em Budapeste, na Hungria esses dias, trouxe esta medalha importantíssima. Medalha de bronze, para ele, Tal Flicker. Esta medalha de bronze não chegou simplesmente de maneira natural. Mais uma vez a política esteve no caminho deste judoca israelense como de outros. Você lembra, aqui na Olimpíada do Rio de Janeiro, quando o lutador do Egito, depois de perder, se recusou a dar a mão ao lutador de Israel. Dessa vez aconteceu a mesma coisa e o nome do lutador, que mostrou a total falta de preparo, é Ayub Ibn Idris. Ele é do Catar. Ele perdeu por vazar de Tal Flicker, perdeu a luta e saiu do tatame sem cumprimentar o lutador de Israel. Mais uma vez isso acontece, mundo afora, inaceitável. As punições virão. Vamos passar para uma outra cena triste e que deveria ter outras punições. 1972, muito tempo atrás, Olimpíadas de Munique. E ali, o atentado terrorista, que tirou a vida de 11 atletas israelenses. Isso mesmo, em plena Olimpíada, em um torneio esportivo que promove a paz, terroristas palestinos entraram na Vila Olímpica, sequestraram 11 atletas, os levaram ao aeroporto de Munique e lá explodiram os dois helicópteros aonde tentavam levar os atletas israelenses. Enfim, o exército alemão, a polícia alemã não pôde fazer nada. E agora é a notícia de que na própria Vila Olímpica, onde já há uma placa, lembrando os 11 atletas israelenses que perderam a vida, vai ser construído um memorial. Finalmente, depois de tanto tempo, a cidade de Munique e a Alemanha vão criar um espaço interativo, onde um filme com 27 minutos, daquilo que foi a tragédia anunciada, daquilo que aconteceu em 1972, será mostrado. Enfim, vários detalhes, como cartas da ex-primeira-ministra Golda Meir e outros itens estarão neste museu, que vai se chamar o Museu de Memória ao Massacre de Munique. Vamos falar de futebol, porque Israel tem um treinador que treina uma seleção nacional de outro país. É a seleção do Chipre, que está nas eliminatórias para a Copa de 2018. Han Ben Shimon é o nome da fera, um treinador que tem grande futuro e o pessoal do Chipre já decidiu contratá-lo. E vamos terminar com esta foto. Você vê aí Carlos Alberto Torres, Pelé, Tostão e entre eles um árbitro. O nome dele é Abraham Klein, hoje com 83 anos, e ele foi o árbitro da grande final Brasil contra Itália em 1970, que trouxe o título ao Brasil de Pelé. Também foi bandeirinha da final de 1982, ao lado de um brasileiro. Abraham Klein teve todos os seus itens comprados pela FIFA e vai fazer parte do Museu Mundial do Futebol. Abraham Klein, o nome dele. A Futebol do 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 Futebol do